Depois de um longo silêncio, Tomás Correia dá uma entrevista exclusiva a sábado e aceita falar sobre as várias polémicas que o envolvem a ele e ao Monte Piu, desde um empréstimo de 74 milhões de euros feito com o BES, aos projetos para o Novo Banco com Pedro Santana Lopes. Eu admito que o Novo Banco se venda e que esse problema não se venha a colocar. Agora, imaginando que este processo de venda não conduz a um resultado alinhado com aquilo que o país pretende, vamos para as coisas assim, há que encontrar uma solução. Eu tenho uma ideia há muito da necessidade de termos um Banco da Economia Social forte. Portanto, isto é uma coisa que eu discuto com algumas pessoas e também com o Dr. Santana Lopes, já conversámos muito sobre isto. Eu acredito que o Novo Banco, se não houver qualquer solução para o Novo Banco, se calhar uma das hipóteses que se deve ponderar é se ele não poderá ser uma base que venha ajudar à criação de uma instituição desta natureza. Tomás Correia não aceita ser comparado com instituições como o BES ou o BANIF e diz que o Monte Piu tem feito o seu caminho. Não, nunca foi. Uma instituição com pés de barro, certamente que não resistia dois anos nesse ambiente da dúvida. Esta festa começou em 2014, estamos a entrar em 2017, portanto estamos aqui a falar praticamente em dois anos e meio de notícias sobre o Monte Pio, de dificuldades do Monte Pio, de ser o próximo. Bom, já houve alguns próximos, mas o Monte Pio não fez parte deles. A prática mostra, a realidade mostra que o Monte Pio tem tido uma capacidade de resistir a essa grande adversidade. O ex-ministro Bagão Félix, o economista Eugênio Rosa, o histórico líder da UGT, João Proença. Todos foram seus opositores nas eleições de 2015, a nenhum deles reconhece qualquer competência. A doutor Bagão Félix é uma responsável pelas suas coisas. Há uma coisa só que eu não percebo. O doutor Bagão Félix, em maio do ano passado, almoçou comigo aqui no Monte Pio, em que eu procurei saber se ele tinha alguma apetência e disse, olha, se estiver interessado em entrar numa lista para os órgãos sociais, faz favor, diga-me. Para mim, ele tanto poderia vir para a Caixa Económica, como poderia vir para a Associação Mutualista, como uma certa coisa. Não percebi porque é que depois apareceu como presidente do Conselho Fiscal. Enfim, ele lá sabe. Não percebi porque é que depois apareceu como presidente do Conselho Fiscal.